O líder do Cearense em campo, a quarta-feira de cinzas por tricolor, não foi fácil. Foi sofrida. Nós tivemos alguma dificuldade, o time muito mexido, né, com muitas mudanças, a gente sentiu um pouquinho. Ausência de três titulares, sem o artilheiro Robert e sem o entrosamento, sem o brilho de outros jogos. Quer ver? Olha só o chute do Guto. A cobrança de falta do Danilo Rios também. Pelo jeito, pela reação, Marcelo Chamusca não estava gostando. Infelizmente eu errei, consegui escorregar na bola ali. É, Guto admitiu o erro, derrubou o Thiago Furlan na área. Pênalti. Infelizmente aconteceu o erro, que foi a culpa minha, não tem como justificar, é um lance que acontece quem está jogando, infelizmente eu errei. A chance do Guarani de Sobral abriu o placar. Thiago Furlan foi para a cobrança e fez 1 a 0. Estou muito feliz, faz tempo que eu estava procurando esse gol. Graças a Deus hoje é o primeiro de muitos que vai sair. O Guarani quase chega ao segundo gol. E que gol seria de Adriano, de voleio? A invencibilidade do Fortaleza estava terminando. Pelo menos no primeiro tempo. Nós tivemos alguma dificuldade. No segundo tempo, 45 minutos para o Vladimir de Jesus trabalhar muito. Assim como as mãos do goleiro André Zuba. O André foi, eu acho, um dos melhores jogadores em campo no segundo tempo. Foi buscar o chute do Danilo Rios. E do Thiago Cametá também. Um chute perigoso, que tinha endereço certo. Do lado de fora, técnicos com o mesmo pensamento. Querendo a vitória, Vladimir de Jesus ganhando o jogo colocava zagueiro em campo. Chamusca precisando reagir, colocava atacante. A quarta-feira de cinzas do Tricolor parecia ser escura, negra. O Guarani de Sobral ia fazendo aquilo que nenhum time ainda tinha conseguido neste campeonato. Venceu o Fortaleza. Mas a fase do Tricolor é boa. Fase de líder. E empatou o jogo. Com um homem surpresa. Esse jogador foi o Corrêa. O Corrêa apareceu como se fosse um atacante. Recebeu o diadinho e finalizou bem. Empate do Fortaleza. Fico feliz, o primeiro gol ter ajudado. O Corrêa ainda teve a bola do jogo. Falta na entrada da área. Mas não acertou o pé. O gol de empate do Corrêa valeu a invencibilidade. Segue sem saber o que é derrota. São 18 jogos, né? 18 jogos de invencibilidade. Não, são 19 jogos. Agora é esperar o domingo chegar. Domingo é dia de Clássico Rei.